Como é que as bactérias do intestino podem interferir na dinâmica imunológica da pessoa? Pouca gente parou para estudar isso. Mas alguns pesquisadores maravilhosos do M. Jenerson Cancer Center fizeram uma pesquisa com microbioma, quer seja, quais são as bactérias que estão presentes na região da orofaringe, nas orelhas, no intestino. Nós temos praticamente 3% do nosso corpo é composto de bactérias e elas interferem diretamente na capacidade de resposta imunológica. Por exemplo, em pacientes com melanoma que estavam sendo tratados com essas medicações super modernas e super caras, que são os inibidores de checkpoint imunológicos, como anti-PD-1, PD-L1 e pilimumab, aqueles que tinham uma diversidade das bactérias do intestino tinham uma resposta imunológica melhor. Aqueles que tinham uma diversidade menor de bactérias respondiam mal aos tratamentos. Inclusive, pessoas que dois meses antes tinham tomado antibióticos tinham, portanto, bactérias em menor quantidade, no intestino tiveram uma evolução pior dos tratamentos imunológicos. Então, às vezes a gente pensa em um tratamento tão caro, quando o tratamento imunológico pode sofrer a interferência das bactérias do intestino. Isso significa também que esse excessivo consumo de antibióticos pela comunidade deve ter impactado em alguma coisa a incidência do câncer ou o desenvolvimento do câncer. A quantidade de antibióticos que nós absorvemos nos alimentos também interfere provavelmente na dinâmica imunológica do paciente. Então, o microbioma é uma maneira nova, avançadíssima de se perceber que nós somos mais do que simplesmente as nossas células. Nós somos também parte de um microambiente e fazemos parte de um ambiente da natureza. Eu acredito que isso vai nos trazer um conhecimento muito bom e muito importante e que vai mudar os paradigmas da ciência.